Muito boa tarde meninas, boa tarde meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe, levando saúde, paz, tudo que há de melhor. Porque merecemos, né gente? Ah, merecemos tudo que há de melhor sim. Nossa, porque Deus é maravilhoso, Deus é generoso, é pai, né? Nossa, Deus é tudo na nossa vida, né gente? Sem ele, nós não somos absolutamente nada. E se esse vídeo aqui servir pra você, ó, se você gostar dele, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário que nos ajuda muito, tá bom? É porque tem algumas pessoas falando que meus vídeos não estão aparecendo, então ativa o sininho, porque às vezes ele pode não aparecer. Essa daqui é minha Oncídio Vulcão. Olha só, comprei dia 12 do 5, estava com duas hastes florais, bem bebezinha, bem bebezinha mesmo. Essa aqui está só no musgo, somente no musgo. Eu não replantei porque ela estava com haste. Olha isso, gente, abriram-se todas, 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 todas. Olha isso, ó. Que coisa linda. Eu esperei ela abrir todinha pra poder mostrar. Faltava este botão aqui de cima e um aqui no meio. Olha a formiga, gente. Olha isso. Olha como que ela está linda. Meu Deus do céu. Ela está assim, uma coisa assim, deslumbrante, gente. A palavra é esta. Deslumbrante. Olha que cor mais maravilhosa, ó. Isso daqui é um vinho puxado por marrom. Mais ou menos isso. E açainha aqui amarelinha. Olha isso daqui, gente. Que espetáculo. É um espetáculo, ó. Não é? É. Um espetáculo. E a formiga está aí fazendo o trabalho dela. Mas ela está muito linda, ó. O vegetal dela está lindo. Eu não me preocupo com o musgo, gente. Sabe por quê? Tem pouco musgo aqui dentro, ó. Não tem nem meio. Tem meio pote, se tiver, ó. Raiz muito fina. E ele falou, Dona Maria, pode deixar ela aí. Porque só tem meio potinho, né? Então, eu vou deixar. Que ela... Eu pensei, se ela começar a sentir, eu vou tirar. Mas não. Olha só. Que coisa, gente. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Às vezes a gente fica meio pensativa na vida, né? Eu desço aqui, ó. Eu fico horas olhando, né? Como que é a natureza, gente? Como que é a natureza? Bem pequenininha, tudo fechadinha. Daqui a pouco, desabrocha isso aqui, ó. Ó. E ela tem um cheirinho, gente do céu. Um cheirinho maravilhoso. Maravilhoso. Acho que é por isso que as formigas ficam aqui, ó. Olha isso. Um perfume. Nossa, muito gostoso. Muito gostoso. Olha que delícia, gente. É de babá, né? Ah, é. É de babá. Aí, aqui também eu quero mostrar um pouquinho do meu... Esse aqui é o dendróbico quingiano. Ó. Gente, mas ele tá começando a sair hastes florais. Aqui. Aqui tem três hastes. Olha lá dentro. Aqui. Ele tá se enchendo de hastes florais. Eu acho que esse ano ele vai... Florar bastante, ó. Aqui, ó. Tá lindo, né? Nossa. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Aqui, ó. Meus mocinhos se preparando. Esses daqui são três cores diferentes, ó. Eu sei que tem amarelo, tem rosa. Amarelo, rosa. O outro, eu não lembro a cor. Mas são cores... Esse aqui são cores diversas. Que eu... Ano passado eu mostrei os três belíssimos. Olha só, gente. Plantei uma mudinha. Desse tamanho aqui, bem menos, ó. Que tava no chão. Olha só. Muito linda. E aqui eu quero mostrar... Ó. Essa daqui. Está com esse cake aqui, ó. Começando a sair... Eu acho que é raízes. Ó. Eu acho que é raiz. Olha só. Olha que bela haste. Eu espero que ele não faz igual a outra lá que eu mostrei pra vocês, que não floriu, né? E aqui também, ó. Está vendo um aqui dentro, ó. Outra haste floral. Olha a minha mocinha que eu já mostrei pra vocês. A minha reconstilhas. Gigante. Gente. Ela lembra um pouquinho a Wanda. Olha. Não lembra a minha Wanda que eu mostrei um pedacinho dela pra vocês? E agora eu vou mostrar ela todinha, florida. Ela lembra bastante a Wanda. Só que isso daqui é um perfume. Vocês não fazem ideia, ó. Nossa. Um perfume, mas um perfume maravilhoso, ó. Ela está plantada no cachepô que eu replantei. Replantei. Raízes, gente. Olha. Lindas. Aqui dá pra ver, ó. Caco de telha, pedra e casca de pinos. Está vendo? Esse daqui é o substrato dela, ó. E aonde tem o musgo, tem o bocache. Olha como ela está bonita. Mas saiu um cacho maravilhoso. A folha amarela, ó. Ele saiu bem ali, ó. Nela. Por isso que ela ficou amarela, né, gente? Porque carrega muito a energia. Aí, depois ela descarta sozinha. Olha a grossura dessas raízes. Ela está simplesmente maravilhosa. Tá vendo? Maravilhosa. E aqui também eu quero mostrar pra vocês, ó. Perto da minha moça aqui, que eu já mostrei pra vocês. Olha aqui, ó. Meu sapatinho verde. E eu acho que de verde não tem nada, ó. Olha isso, ó. Que lindo. Tá lindo, né? Olha que cor, gente. Mais maravilhosa. Lindo, né? Lindo, lindo. Olha aqui em cima. Ele também está aqui, ó. Plantado na terra. Eu pus algumas cascas aqui em cima, gente, pra não tirar a terra, tá? Mas aqui dá pra ver, ó. Ele está plantado só na terra. Eu tenho replante dele aqui no canal. Ó. Terra do meu quintal. Aqui a mesma coisa, ó. Tem o musgo aqui com a comida dela. Deixa eu ver se eu pus do outro lado. Pus, ó. E aqui eu acho que está vindo o outro. Está tão devagar esse ano. Enquanto a outra, vocês viram, né? A outra está a coisa mais linda ainda, gente. Eu vou mostrar um pouquinho dela pra vocês, ó. Está linda essa daqui. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. Da outra, que está aqui. Gente do céu. Está a coisa mais linda. Ó. Deixa eu mostrar esse aqui, que ainda tem flores. Meu twínculo branco, ó. Ainda tem flores. A minha dendobra ainda tem flores. Olha a minha cateleia que eu mostrei pra vocês, gente. Está começando a se decompor. Esse daqui é o meu amarelinho claro. Bem clarinho, ó. Bem clarinho. Olha que lindo, gente. Lindo. Ainda tem hastes aqui pra abrir. Agora vamos ver ali um pouquinho. Olha só, gente. A gente vai ver uma coisa e ver outra. Olha. É tudo muito lindo. É tudo muito lindo. Nossa. Ó aqui, ó. Meu coquedama dessa mocinha aqui. Olha aqui, gente. Ó. Olha isso. Que coisa mais linda de Deus, né? É maravilhosa. Olha como que ela fez aqui, ó. Ela assim, danou toda aí. Aqui, ó. Olha o que eu falei pra vocês, ó. Agora que aqui em cima está começando a manchar. Mas olha o tamanho disso, gente. Aquele chapéuzinho dela, ó. Olha como que ela está linda ainda, gente. Lindíssima. Belíssima. Ó. Olha o tamanho disso. Olha aqui, gente. Quer ver? Ó. Olha aqui, ó. Muito, muito maravilhosa. Muito maravilhosa mesmo. Essa daqui é a minha Miltônia. Ela é... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É uma Miltônia Espetabile Semi Alba. Gente, olha isso daqui, ó. Vamos ver o negócio aqui, ó. Isso aqui é a haste floral. Ó, aqui. A haste floral. Aqui é a haste floral. Ali no canto é hastes florais. Aqui embaixo é a haste. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, ó. Tá vendo, ó? A haste floral. Tá se enchendo de hastes florais aí. Tá muito bonito, ó. Está no tronquinho. Olha como que está de raiz, ó. Olha isso, gente. Ó. Vou virando bem devagarinho aqui. Olha isso daqui, gente. Tomou conta. Literalmente tomou conta, ó. Tá bom? Então, gente, eu queria mostrar pra vocês, né? Que Deus abençoe. Levando muita saúde, muita paz. Tudo que há de bom. Um beijo. Fica com Deus. Olha que lindo. Até a próxima. Tchau.